É uma escalada muito bacana, onde ela entra com muita vontade, muita garra, e isso é muito lindo de ver. É lindo de ver. Lá dentro, assim, essas mulheres, elas chegam às vezes acanhadas, enfim, e elas vão se transformando. E isso dá uma segurança muito forte. As mulheres na construção civil, isso é o máximo, né? Essa é uma entrevista que nós vamos ter agora aqui com a arquiteta Adriana Cunha. Obrigada pela presença, Adriana. Obrigada pelo convite, Carla. A Adriana vai contar para nós como é que funciona a ONG Mulher em Construção. Ela é arquiteta e urbanista, especializada em direito ambiental nacional e internacional, e instrutora na ONG Mulher em Construção. Também, obviamente, tem o próprio escritório de arquitetura, que se chama Adriana Cunha Arquitetura. O que é a ONG Mulher em Construção? E vocês já atenderam mais de 4 mil mulheres? Isso, mais de 4 mil no Estado. A ONG, então, Mulher em Construção, é para capacitar as mulheres, né, que tenham a vontade, o interesse de aprender a construção civil, e ela vai profissionalizar essa mulher. Lá dentro, a gente tem vários cursos, vários programas, projetos, em especial esse agora que está acontecendo, é o Cimento e Batom. Então, o que acontece? Ela aprende a fazer alvenaria, né, assentamento de tijolos, ela aprende pintura, ela aprende elétrica, ela aprende hidráulica. A gente também tem um módulo que é para fazer as dobras e os cortes da ferragem, onde a gente possa fazer pilares, vigas. Então, assim, ele é bem abrangente, né? Abrangente e técnico, isso é importante, né? Sim, bem técnico. A gente tem arquitetas lá, as instrutoras, onde isso é passado com todas as... Como surgiu a ONG? Quem planejou isso? Foi a Bia Kerr. A Bia Kerr é a nossa mestra, né? Com ela que eu falo. Isso, é a nossa mestra maravilhosa, ela que teve o sonho, vamos dizer assim, né? Então, ela sonhou, ela idealizou e ela teve muita garra, muita coragem, muita força e conseguiu fazer a ONG. Então, a ONG vem desde 2006, foi um primeiro momento, depois 2008 e ela vem vindo. A gente tem, assim, a Womanist Foundation e a Brasil Foundation. Essas duas instituições, elas nos dão o respaldo, né? O suporte. O suporte, é. Então, elas nos dão o suporte onde a ONG possa funcionar, né? E a gente tem vários outros parceiros, assim. Agora, a gente tem o Cine, que é onde as mulheres podem fazer as inscrições por lá. Eu ia te perguntar, como as mulheres chegam, da onde elas vêm, que elas querem aprender isso? É, elas podem passar via Cine hoje. Cine. Então, podem passar pelo Cine, elas fazem um cadastro e o Cine nos encaminha. Elas podem também, diretamente com a gente, que a gente tem um ponto lá no Vila Flores, que é um outro parceiro nosso, que fica ali na off com o São Carlos. Inclusive, hoje está tendo aula lá, né? Isso, exatamente. Tem aula lá hoje. Um abraço às meninas lá da Vila Flores, que estão lá hoje aprendendo. A Bia, inclusive, não pôde estar conosco, né? Isso, eu vim representando. Então, e a gente também tem o Sebrae, que tem um curso onde ele passa para nós empreendedorismo para empreiteiras. Então, essas mulheres que já saem da ONG, e se elas, porventura, quiserem formar a sua empresa, o Sebrae nos ajuda e nos apoia dando essa outra instrução para elas. O assunto hoje é dinheiro. Quer saber como ganhar mais? Vamos ensinar você a fazer aromatizadores com óleos essenciais 100% naturais. Não podemos mais ficar inalando substâncias sintéticas. Concordam comigo? Fazem mal, trazem alergias, não trazem bem-estar algum. E agora nós vamos falar, então, como o seu negócio vai ser super lucrativo. A matéria-prima é fácil de encontrar no mercado em geral, o investimento é pequeno, rapidamente você vai ter o seu retorno, vai colocar os seus aromatizadores em muitos lugares. E como você vai colocar no mercado os seus aromatizadores 100% naturais? Muito simples. Você pode começar com seus amigos, na sua família, use na sua casa, no seu carro, onde você for. Se for a uma estética, posso colocar um aroma? Todo mundo vai se apaixonar. Você que tem um restaurante, tem um espaço terapêutico, é muito simples de colocar, porque chama a atenção. Realmente muda a aura em volta de você. Você pode ter um blog, pode ter mais seguidores. Onde houver um comércio, há uma oportunidade de expor o seu produto e, assim, aumentar sua renda rapidamente. E ainda vai estar trabalhando com algo prazeroso. Gente, eu não falei antes, acabei de lembrar. Ainda no curso, a gente ensina um repelente com óleos essenciais naturais, 100% naturais. Então, verão chegando, vai ser o seu produto-chave, seu carro-chefe no verão. Você vai continuar passando nos seus filhos, na sua família e ensinando as pessoas a usar produtos sintéticos na sua pele, que comprovadamente são tóxicos, fazem mal pra nossa saúde. Então, agora você vem com a gente? Clique abaixo desse vídeo e faça sua inscrição. Ao inscrever-se, você receberá imediatamente uma lista com 30 óleos essenciais e seus usos e sua palavra-chave na sua vida. É acessível, você pode pagar com cartão de crédito. Vai ser incrível estar com a gente nessa jornada. Vamos lá! É uma escalada muito bacana, né? Onde ela entra com muita vontade, muita garra e isso é muito lindo de ver. É lindo de ver. Lá dentro, assim, essas mulheres, elas chegam, às vezes, acanhadas, enfim, e elas vão se transformando. E isso dá uma segurança muito forte, né? E elas se transformam em mulheres muito poderosas e empoderadas. Eu vi vídeos delas trabalhando em equipe, construindo paredes, enfim, e é só de ver gente emocionante, né? É alegria com que elas vêm a obra crescer e aparecer. Isso. E a mulher, de um modo geral, ela é muito parceira entre elas e a gente vê isso nitidamente dentro da ONG dos cursos. Elas se ajudam, tudo funciona de uma maneira muito bacana. É, tipo assim, todo mundo vibra pelo comum, né? Que é conseguir se tornar mais forte, mais poderosa, né? Mais dona de si. E que ela tenha renda pra sustentar ela, a família e sair daquele outro quadro. Um trabalho sério, super profissional e uma dedicação que é dedicação não remunerada, né? Isso é muito interessante você ver e sentir com o seu coração que tem tanto trabalho que pode ser feito. Esse é um trabalho, uma oportunidade criativa e que realmente está transformando, né? Que transforma a nossa sociedade e a vida dessas mulheres. Você pode acompanhar até no Facebook, Mulher em Construção, você vai ver os vídeos. Você vai se emocionar com certeza como eu me emocionei. Parabéns à equipe toda que está super engajada. Obrigada pela presença, Adriana. Muito obrigada. Esperamos poder gravar um dia lá na aula com essas mulheres maravilhosas que estão lá, né? Com certeza. Obrigada, Bia, também.